Cantor, ele é conhecido, ele também não é galã Ele também não é um assunto Vamos ver, entra aí, Rick Lopes Olha o Rui do Ar O que é o seu nacional? Boa noite, Ratinho O que você vai fazer? Ratinho, ele vai fazer mágica Mágica? Isso Não deu tempo Ah, não deu tempo Vamos ver, vamos ver Bom, boa noite Ratinho, não deu tempo nem de eu amarrar o cardaço Mas pra amarrar o cardaço Preciso apenas de um passe de mágica Assim Pronto Ai, vamos passar mesmo Caraca, gente Nossa, eu não acredito Pode falar caramba, mano Pode, pode Pode, pode Pode eu já Pode eu já Pode eu já Minha valentina Por favor Ai, meu Deus Nossa Nossa Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, não passa o WhatsApp Ele tem que ir no WhatsApp Segura aqui pra mim, por favor Segura Aliás, eu aproveitei Deve pedir para o senhor Para lá de mandar Opa Para de mandar o WhatsApp Zap para mim de madrugada Até para lá Não, não Eu tô no mensagem Mensagens de otimismo Vai Vamos lá Pode saltar, por favor Pode saltar Pode saltar Vamos lá Eu vou fazer isso aqui, ó Mais feio Vamos Segura aqui pra mim, por favor Se focar, ela tem problema Olha A hora que eu falar já Você puxa a corda pra frente A corda Ela vai atravessar o pescoço da padora perfil Difícil Effil É Que Obrigado.